Temos também agora aqui dentro da parte financeira, os relatórios. Então, relatório de produto, clientes, de fornecedores, CTE, NFC, NFE. Todos eles aqui, tem mais de uma opção para você selecionar. Stop, positivo ou negativo, os mais vendidos e os menos vendidos. Da NFC, NFE, dá para selecionar por tipo. Tipo, no caso, a NFE de entrada ou saída. O estado, NFC, mesma coisa. Novo, ajeitado, descancelado. Dá para buscar por cliente também. Quantos a pagar, quantos a receber e relatório de comissão. Relatório de comissão só vai funcionar se você selecionar um vendedor. Está selecionado. Ele apareceu para ele fazer esse cálculo aqui, lá dentro do cadastro de pessoas vendedores. Aqui. Tem que estar com o valor de comissão aqui para fazer o cálculo. Então, essa aqui é a parte dos relatórios. Então, essa aqui é a parte dos relatórios. Então, essa aqui é a parte dos relatórios.